E aí pessoal, tudo bem? Bom, o Juventus já encerrou sua participação na Copa Paulista, uma pena, mas a competição segue ainda com os times que estão no mata-mata, e entre eles, entre esses times, muitos deles contam com jogadores que passaram pelos Juventus. E entre os times que foram eliminados também, vários contaram com jogadores com passagem anterior pelos Juventus. Vamos lembrar que jogadores eram esses, vamos ver em que times eles estavam? Vocês gostam desse tipo de vídeo, eu sei, então vamos lá, vamos seguir depois a vinheta, ver que jogadores do Juventus jogaram em outros times nessa Copa Paulista. Vamos lá. Bom pessoal, nós vamos fazer essa apresentação com base na sequência dos grupos, na ordem dos grupos da Copa Paulista. Começando no grupo 1, com o Botafogo de Ribeirão Preto, nele estava o João Lucas, ele já jogou o Paulistão por lá, permaneceu, e no Juventus ele esteve em 2019 e 2020. Então, João Lucas está no Botafogo, não é o único. Lá também está fazendo companhia a ele o Tiaguinho, que jogou no Juventus em 2016 e 2017, foi revelado na base do Juventus, passou por vários clubes, e agora está lá na equipe do Pantera, do Tricolor de Ribeirão. O grande rival do Botafogo é o Comercial, lá no Comercial está jogando também um jogador que passou pelo Juventus, o volante Romário, ele jogou no Juventus ano passado e agora está lá defendendo a cor do Bafo, as cores do Bafo, o preto e branco do Leão. Ainda no grupo 1, o Matheus Teta está na equipe do Marília, Marília que fez uma grande campanha, o Matheus Teta foi revelado no Juventus, e agora está defendendo as cores, então, azul e branco do Maquiri. De Grenat para Grenat, o Franklin jogou no Juventus em 2013, foi parte daquele elenco que teve uma campanha muito ruim, e foi rebaixado na Série A2 naquele ano, e agora está defendendo as cores Grenat e branco do Sertãozinho. Junto com ele, o Douglas, o Douglas lateral e volante também, um jogador polivalente, outro regulado das categorias de bases juventinas, ele provavelmente foi chamado ali por indicação do Alex Alves, que foi técnico do Sertãozinho durante essa Copa Paulista. Agora entrando no grupo 2, nós encontramos no São Bento de Sorocaba, o Dogão, zagueiro, que jogou no Juventus em 2017. Junto com ele, outro ex-juventino, o Bruninho, o que é um meia-armador, jogou no clube aqui ano passado. No 15 de Presicaba, tem um ex-juventino também, Rubens Carvalho, lateral, jogou aqui no clube da Moca ano passado, e em 2022, defendeu as cores preto e branco do Inhoquim, e é isso aí. No Lehmense, também nós encontramos outro juventino, o Judson, ele jogou aqui no Moleque Travesso em 2017 também, naquele time do Wilson Júnior, e o interessante é que ele é um jogador de dupla nacionalidade, ele é brasileiro, mas ele também tem cidadania, tem naturalidade da Guiné Equatorial. E fechando o grupo 2, nós temos o Rio Claro, lá nós encontramos Adriano Paulista, que jogou em 2016 no Moleque Travesso, mas no Juventus deixou uma boa impressão, e os juventinos lembram desse jogador. Agora vamos para o grupo 3, o grupo que tem mais ex-jogadores do Juventus em outros clubes, certamente em razão da proximidade desses clubes com os Juventus, são adversários, são rivais aqui da região. O João Gabriel, por exemplo, que jogou no Juventus ano passado, está no São Caetano esse ano, não confundir com o outro João Gabriel, pois é, o São Caetano tem dois, o outro é um atacante, esse João Gabriel aqui é um defensor, é um volante. O Thiaguinho já está há bastante tempo no São Caetano, esteve há bastante tempo também no Juventus, entre 2018 e 2020. Outro lateral que também está lá no azulão, o Paulo Henrique, que também já vem aí desde a Série A2, lá no São Caetano, jogou no Juventus também junto com o Thiaguinho, entre 2018 e 2020. Agora vamos para a portuguesa, lá tem também alguns ex-juventinos, tem vários inclusive, a começar pelo técnico Sérgio Soares, que trouxe do Juventus o Railan, que foi lateral dele aqui no Clube da Moca, está lá na portuguesa, e outro que foi para a portuguesa agora, é o Robson, ele esteve no São Caetano, mas na pré-temporada aí, antes da Copa Paulista, se transferiu para o time do Carindé, zagueiro que também esteve no período, mesmo período lá do Thiaguinho, do Thiaguinho e do Paulo Henrique, 2018 e 2020. Outro que esteve em 2020, foi artilheiro da Série A2 pelo Juventus, Léo Castro, que está na portuguesa também, e é claro, o Cezinha, que já é um cara de destaque na portuguesa, e também foi um jogador muito importante, e muito querido pela torcida aqui da Moca, entre 2017 e 2019, jogador revelado na base do Juventus. Agora passando para a equipe do Água Santa, lá nós encontramos o atacante Bruno Xavier, que jogou no Juventus em 2020, e também encontramos um velho conhecido da torcida Grenat, o Fernandinho, que jogou, olha só, já faz um tempo, em 2013 e 2014, jogador revelado também na base Juventina, que teve passagem inclusive pelo Palmeiras, e atualmente está também jogando em Diadema. Outro que está por lá, o Zé Andrade, esse passagem mais recente pelo Juventus, ano passado, atacante que também está defendendo as cores azul e branco do Netuno. E agora nós passamos para a equipe do Esporte Clube São Bernardo, o time que tem lá, o Wesley Barbosa, jogador que passou pelo Juventus em 2020, tem também o atacante Johnny, que jogou no Juventus em 2017, naquele time do Wilson Jr., já está há algum tempo, lá no São Bernardo inclusive, e fechando essa lista, o Felipinho, que jogou no Juventus em 2021, jogador ofensivo, que está lá também no São Bernardo, ele é um jogador que tem várias passagens para o São Bernardo, um jogador querido lá no time do ABC. Então fechamos aí, dos 17 participantes da Copa Paulista, nós encontramos nada mais, nada menos do que 12 times, com jogadores que tiveram passagem, ou foram formados na categoria de base do Juventus. Então é isso, essa foi mais uma história do canal Manto Juventino para vocês, e se vocês quiserem ver mais coisas como essa, coisas sobre futebol, camisa do Juventus, é só acompanhar os próximos vídeos, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos, curtam o vídeo, se vocês acharam que vale a pena, compartilhem com seus amigos juventinos, seus amigos que gostam de futebol, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!